E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pela pessoa, e eu não vou não E quando eu fiz o que esqueço, eu não esqueci nada E cada vez que eu pujo eu me aproximo mais É, eu te terei revista assim, é ruim demais E é por isso que atravesso o tempo Eu faço das lembranças, um graço e um Nunca queira revender nenhum passado E revirar o sentimento temerado Mas toda vez que eu procuro Eu procurei qualquer desculpa Pra não dizer de novo e sempre é a mesma coisa Falar só por falar Eu já não dormi ainda pra essa conversa E a história de nós, pois, não me interessa Se eu tento esconder minhas metade Você conhece o meu sorriso, meu olhar Meu sorriso é só de espaço E o que eu já dei preciso E cada vez que eu pujo eu me aproximo mais É, eu te perdi de vista assim, é ruim demais E é por isso que atravesso o tempo E faço das lembranças, um graço e um Não, não me interessa Não vai perder a reviver Nenhum passado Nenhum passado E revirar o sentimento Que me perderá Pois toda vez que eu procuro uma saída Agavocando sem querer na sua vida Friend number 12, the best, the best, she's the best.